E, bom, o tema de hoje é tromboembolismo pulmonar e acaba que, quando a gente fala de tromboembolismo pulmonar, a gente acaba falando também de trombose venosa profunda, por serem muito interligados e terem os mesmos fatores de risco, né? E esse tema é um tema para a medicina muito importante e para dentro do hospital mais ainda, né? Então, a incidência de tromboembolismo pulmonar vem aumentando. Eu me questiono, às vezes, se a gente não está fazendo mais diagnóstico por conta dos métodos de imagem, mas acho também porque aumentam as doenças vasculares, as pessoas estão vivendo por mais tempo com suas doenças crônicas, naturalmente essas doenças também passam a aparecer mais, assim como a gente também tem as doenças oncológicas, que vem num crescente também pelo envelhecimento populacional. O objetivo dessa aula é que a gente identifique os casos de TEP, né? Parece fácil, mas não é. E que a gente trate de forma adequada. Então, é saber fazer a avaliação correta do risco do paciente para entender como tratar cada tipo de TEP e como classificar. Então, tromebolismo pulmonar é a obstrução tromebólica arterial da artéria pulmonar ou de seus ramos de forma aguda. 70% dos casos vão estar relacionados à trombose venosa profunda. A gente vai ter uma alteração da relação ventilação-perfusão, porque vai ser uma área de espaço morto, né? Onde está passando o ar, mas você não tem troca, porque o seu capilar vai estar obstruído. E o paciente, então, vai manifestar, na grande maioria das vezes, hipoxemia com hipocapnia. Porque como o paciente não vai estar respirando bem, ele vai compensar com taquipneia, né? E quando ele faz taquipneia, ele acaba lavando mais CO2. Então, você não consegue absorver o O2 e você acaba eliminando mais CO2 e por isso hipoxemia com hipocapnia. Os fatores de risco, acho que todo mundo sabe, mas é super importante que a gente esteja atento, que eles nos ajudam a fazer o raciocínio diagnóstico. Então, existem os fatores genéticos, esses são os imutáveis, é aquele que a gente tem que prestar atenção, é aquele que a gente tem que pensar quando o paciente, a princípio, não parece ter uma doença de base, né? Ou não tem justificativa clínica, às vezes, para ter TEP, né? Que é o paciente que tem fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, deficiência das proteínas C e S, deficiência de antitrombina, hiperhomocisteinemia, e tem os fatores adquiridos, né? Que é aquele paciente que já tem uma história prévia de uma trombose venosa profunda, ou de um trombolismo pulmonar prévio, paciente que tem uma imobilização recente, né? Maior que 3 dias, paciente que está hospitalizado, então isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção, porque a própria hospitalização já é fator de risco, paciente com trauma ou cirurgia nas últimas 4 semanas, portadores de tumores malignos e síndromes mieloproliferativas, presença de excesso venoso central, né? Isso é o prato cheio do CPI, gravidez ou uso de contraceptivo oral e reposição hormonal, tabagismo, obesidade, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, doença intestinal inflamatória, síndrome nefrótica e anemia falciforme. Bom, e aí esse paciente vai chegar na emergência e como que ele se manifesta, né? Quando é que a gente vai suspeitar de um quadro de TEP? O paciente geralmente vai se referir, né? Como uma dor torácica aguda, a intensidade é variável, né? Mas, no geral, é desconfortável o suficiente para o paciente ir para o hospital. Lembrar que essa dor é dor de infarto, né? Então, é uma dor que tem que ser valorizada. O paciente vai se queixar de dispneia ou vai ter hemoptise. Sinais clínicos, o que eu encontro nesse paciente? Queda da saturação, o paciente pode se manifestar com choque, então esse é o paciente mais grave. O paciente vai ter taquicardia, vai ter dor pleurítica e pode ter cianose. O que é importante dentro disso aqui? A gente olhar para a presença dos fatores de risco. Porque se o paciente tem dor torácica, dispneia e hemoptise, tem queda da saturação, taquicardia, dor pleurítica, mas o paciente não tem nenhum fator de risco para TEP, é esquisito ser TEP, né? Ou ele não tem nenhum fator que ele conheça. E esse é o fato que a gente tem que prestar atenção. Então, exames que a gente vai solicitar, né? Então, lá na primeira avaliação, o paciente chegou com aquelas queixas. Se o paciente tem baixa probabilidade de TEP, um paciente que não tem muitos fatores de risco, por exemplo, o dedímero é uma ótima pedida. Porque ele justamente vai me ajudar a olhar a probabilidade pré-teste, né? Então, eu vou solicitar a gasometria arterial, o eletrocardiograma, raio-x de tórax e o ecocardiograma, né? Exame de sangue basal. Deixa eu voltar aqui. O ecocardiograma e quando eu ponho aqui o ultrassom a beira-leito, é para a gente fazer doppler também de membros inferiores, né? Se a gente está desconfiando que pode ser TEP, a gente já pede um doppler de membros inferiores. Bom, e aí, o paciente de emergência me parece relativamente mais fácil. Mas, às vezes, a gente tem TEP do paciente que está dentro do CTI. E aí, dentro do CTI, quando é que o suspeito de TEP? Então, o paciente já está internado há um tempo e eu tive que suspender, por exemplo, a profilaxia de TEP desse paciente. Esse paciente está sem uso de anticoagulante, ele está usando um compressor pneumático porque ele teve uma complicação hemorrágica. exemplo, tá? Aí, esse paciente faz uma hipotsemia súbita e não tem uma imagem no raio-x de tórax que justifique aquela hipotsemia ou o paciente faz uma instabilidade hemodinâmica. Então, assim, gente, TEP, se a gente não pensar, a gente não faz o diagnóstico. Esse é o principal objetivo dessa aula, fazer vocês suspeitarem de TEP. Eu aproveitei essa imagem aqui para mostrar o padrão eletrocardiográfico dos pacientes com TEP. Ah, todo paciente com TEP vai encontrar esse padrão? Não, mas uma vez que a gente encontre, esse paciente passa a ter uma suspeição maior. Então, esse padrão do S1, essa onda S mais profunda em D1, e o Q3, né, esse Q também profundo com a onda T invertida em D3. Bom, e o ecocardiograma? O que eu encontro no ecocardiograma para o paciente com tromemolismo pulmonar? Então, assim, o achado mais típico que faz a gente desconfiar de TEP, né, que corrobora para o diagnóstico, é o aumento do VD. Como é que eu encontro o aumento do VD quando eu faço um POCOS FOCUS, né, ou o ecocardiograma bidimensional com Doppler colorido? Eu vou encontrar um VD dilatado, a relação VD-VE vai estar maior do que um, lembrando que o VD é sempre maior do que o VD, tá, no paciente que não é cardiopata, a gente não tem história prévia nenhuma, não tem ciência cardíaca, DPOC, coisas assim, o normal que eu espero encontrar é sempre um VE maior do que o VD. Quando o VD é maior do que o VE, isso já me chama atenção. Eu preciso ter certeza de que esse fato é agudo, né, se o paciente já tem uma história prévia, então a velha importância da gente colher uma história e saber dos exames prévios do doente, tá? A gente pode encontrar esse símbolo que fica parecendo uma letra D, tá vendo? Porque é o meu septo interventricular que fica achatado, ou o aumento da veia cava inferior de calibre, mostrando que o paciente está mais com gesto e que não está conseguindo drenar para o ventrículo direito. E aí entram os critérios de Wells. Gente, TEP tem uma caçombada, assim, um monte, um monte, um monte, um monte de questões de critérios e a gente olhar e analisar e pontuar. E isso é super importante. Se a gente não faz isso de forma sistemática quando a gente vê o doente, a gente come mosca. E às vezes o comer mosca é fazer diagnóstico errado. E às vezes o diagnóstico errado é dar um diagnóstico de TEP para quem não tem TEP. Depois eu conto histórias para vocês se der tempo. Mas o score de Wells é a ferramenta mais validada para estratificar a probabilidade pré-teste. Então, se eu tenho um paciente que tem suspeita de trombose venosa profunda, eu já pontuo o paciente com três pontos. Se o paciente, se há outra possibilidade diagnóstica, ela é menos provável que embolia pulmonar, esse paciente também já ganha três pontos. Se o paciente tem uma frequência cardíaca maior que 100, ele ganha um ponto e meio. Se ele tem história de imobilização ou cirurgia nas quatro semanas anteriores, um ponto e meio. Se ele tem TVP ou tromboembolismo prévio, um ponto e meio. Se ele tem hemoptise, um ponto. Se ele tem história de doença maligna, de doença oncológica em tratamento, ele ganha mais um ponto. Então, o paciente de zero a um ponto, ele é de baixo risco. O de dois a seis pontos, ele tem um risco moderado. E o paciente tem maior que seis pontos, é alto risco de ter TEP. Então, esse risco que a gente está avaliando é o risco de ser embolia pulmonar. Bom, e aí os exames de imagem? Os exames de imagem, eles vêm para confirmar o diagnóstico. Então, o paciente tem que ter uma probabilidade pré-teste, os critérios de Welles. Uma pontuação alta. E com essa pontuação alta, junto ao exame de imagem, eu consigo fazer, então, o diagnóstico, tá? Eu vou pedir uma antitomografia de tórax, que é um exame que é pouco invasivo, tem uso de contraste, ok. Mas é o exame hoje mais utilizado. A cintilografia, ventilação, perfusão. É menos utilizado, porque se o paciente tem doença pulmonar, primeiro que é difícil de achar, tá? A gente já não acha, mas cintilografia, ventilação, perfusão. Então, se o paciente tem algum acometimento pulmonar, também pode dificultar a visualização do exame. A arteriografia pulmonar, ela é um exame mais invasivo, né? É um exame que a gente, na verdade, joga contraste dentro da artéria. Então, esse paciente vai para a hemodinâmica, diferente da antitomografia de tórax, que eu pego um acesso venoso periférico, né? Injeto um pouquinho de contraste, espero chegar na fase arterial e faço, então, a imagem desse paciente. E o Doppler venoso de membros inferiores? Por que eu botei o Doppler aqui? O Doppler, ele faz diagnóstico de TEP? Não. Mas se eu tenho um paciente que tem uma história clínica compatível com o TEP, tem um exame físico compatível com o TEP, esse cara tem um Doppler venoso de membros inferiores positivo, o que esse cara tem? Esse cara provavelmente tem TEP, né? Se esse paciente tem uma contraindicação, por exemplo, a fazer angiotomografia de tórax, será que eu preciso fazer angiotomografia de tórax, já tendo Doppler de membros inferiores positivo? Se eu vou ter que anticoagular o cara pela trombose venosa profunda, assim como teria que anticoagular pelo TEP, será que vale a pena eu submeter o cara ao risco de um exame que pode causar, por exemplo, lesão renal? Então, são coisas que a gente tem que pensar quando a gente avalia esse paciente. Bom, o paciente com TEP, ele pode aparecer de várias formas. Tanto com um TEP de uma área pequena, paciente sintomático, mas sem gravidade nenhuma, como eu posso encontrar um paciente super grave. Um paciente instável pelo TEP, ele obrigatoriamente tem que ter disfunção de VD. Se eu tenho um paciente na emergência, que ele tem uma disfunção, que ele tem instabilidade hemodinômica, o paciente chega lá chocado, e eu não encontro disfunção de VD no ecocardiograma, essa instabilidade não é pelo TEP. Nem todo paciente com disfunção de VD tem choque. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento. Então, existe um grupo de pacientes e a gente precisa valorizar. Esses pacientes chegam para a gente, eles estão estáveis, eles têm, às vezes, uma hipoxemia leve, um desconforto ventilatório pela dor. E quando eu faço o ecocardiograma, esse paciente tem disfunção de VD. Esse paciente aqui é um paciente potencialmente muito grave. Então, esse paciente é o paciente que a gente tem que ficar de olho. É o paciente que talvez a conduta seja bem diferente da conduta dos demais. Então, o nosso fluxograma de atendimento ao TEP. O paciente entra com suspeita de TEP, ele não tem estabilidade homodinâmica, eu faço avaliação clínica de probabilidade, uso o SPORM de WELS, aí eu vejo que esse paciente tem uma probabilidade baixa ou intermediária, ele fica lá abaixo de 6 naquela pontuação de WELS, ele tem um dedímero negativo. Se ele tem um dedímero negativo, provavelmente isso aqui não é TEP, eu não vou anticoagular esse cara. Esse cara tem um dedímero positivo, eu levo esse cara para a angiotomografia. Olha como é que é importante a gente fazer a avaliação clínica, a gente fazer o SCORM de WELS. Então, eu levo esse cara para a angiotomografia, esse cara pode ter TEP confirmado, anticoagulo, na angiotomografia o TEP pode ser descartado. Pode ser descartado por completo pela angiotomografia? Uma vez que a angiotomografia não demonstre TEP, eu tenho certeza absoluta de que não tem TEP? Não tem, gente. Então, às vezes, ainda cabe alguma forma de avaliação aqui, como, por exemplo, a cintilografia, ventilação, perfusão. Então, isso aqui não descarta por completo. Se eu tenho aqui a avaliação de probabilidade clínica alta, maior que 6 nos critérios de WELS, eu vou levar o paciente para a angiotomografia de cara, eu não preciso de exame mais nenhum. Uma vez TEP confirmado, anticoagulo, uma vez descartado o TEP, eu não vou anticoagular esse cara, caio na mesma questão. A angiotomografia não descarta de todo, não é 100% de que esse paciente não tenha TEP. Bom, e aí eu tenho um paciente que chega agora na emergência, ou que está lá no CTI, e que ele tem uma suspeita de TEP e ele tem instabilidade hemodinâmica. Aí o paciente, vou fazer um ecocardiograma beira-leito, eu vejo que ele tem disfunção de VD. Tem disfunção de VD? Então, a chance é grande de ser TEP. Levo imediatamente para a angiotesia. Ah, então vamos lá. Tem condição de ser transportado? Levei, foi para a angiotomografia, confirmei TEP, eu vou tratar esse paciente aqui como paciente de alto risco. Esse alto risco aqui é alto risco de óbito. Paciente com instabilidade hemodinâmica é paciente muito grave. Esse paciente é o paciente que é candidato a trombólise ou trombectomia, tá? O paciente tem TEP descartado, eu vou buscar outras causas de choque e de instabilidade hemodinâmica. Gente, lembrar sempre que o paciente pode ter uma disfunção de VD prévia, que não necessariamente essa disfunção de VD é aguda. Então, a gente tem que ficar atento, colher a história, conseguir exame prévio, tudo isso é super importante. Se o paciente faz um ecocardiograma com instabilidade, ele não tem disfunção de VD, aquilo que eu tinha falado anteriormente, esse paciente não tem estabilidade hemodinâmica pelo TEP. Então, às vezes, o paciente tem um quadro séptico e TEP. Então, mais uma vez, a história é fundamental. Posso ter um paciente que chega na emergência com uma história de um... de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia urológica, e esse paciente evolui com dor torácica, hemoptise e choque. E eu, de repente, na manipulação cirúrgica urinária, esse cara fez uma sepsi urinária. E aí eu tenho, nesse caso, um TEP mais sepsi. Então, essa está a dificuldade do TEP. Ele pode não vir sozinho. Bom, em relação às imagens. Aí, eu sempre coloco aqui alguma coisa para a gente olhar, porque é bacana de se ver, né? Infelizmente, é triste para os outros, é bacana para a gente. A gente vê aqui um trombo extenso, que parece, inclusive, um TEP é cavaleira, né? Porque pega as duas artérias pulmonares. Aqui também, um trombo bem extenso. E você vê que, quando eu olho aqui a periferia, eu não estou vendo vaso absolutamente nenhum. se esse paciente tivesse uma perfusão normal, isso aqui a gente teria com a árvore aqui toda desenhada, tudo branquinho, né? E a gente vê um pretume danado aqui e uma provável interrupção de fluxo aqui através desses trombos que a gente está vendo aqui. Aqui, claro, eu estou falando de dois TEPs muito grandes, que não sei se são maciços ou não, mas são TEPs grandes. Então, na classificação anatômica, eu posso chamar o TEP de TEP a cavaleira, que é aquele caso ali. Um TEP lobar, quando ele acomete um lobo inteiro. Segmentar, quando são segmentais. Subsegmentar, que são pequenos e às vezes tem vários subsegmentos. Quando o trombo se desfaz, ele ainda pega vários subsegmentos. Ou o TEP maciço. O TEP maciço, ele não é uma classificação anatômica, ele é uma classificação clínica. É aquele paciente que tem instabilidade homodinâmica pelo TEP. Então, esse é o TEP maciço, só para a gente não confundir. Bom, e classificação de risco? Quando aqui eu falo de classificação de risco, eu já não estou falando de critério de Wells, de probabilidade pré-teste. Eu estou falando do paciente que tem TEP e eu preciso olhar para ele, compreendendo se ele é um paciente de alto risco de óbito ou não. Então, o paciente que é um paciente de baixo risco é um paciente que não tem hipotensão, ele não tem disfunção do VD, ele tem ausência de sinais de necrose miocárdica. Paciente com risco intermediário, eu classifico em risco intermediário baixo e risco intermediário alto. O risco intermediário baixo, ele tem disfunção de VD na tomografia ou no eco. Gente, na tomografia eu consigo ver disfunção de VD, tá? Eu não consigo classificar bem a disfunção de VD, mas você consegue ver que tem disfunção de VD já na tomografia. No eco cardiograma ou o paciente tem sinais de necrose miocárdica com elevação de troponina e elevação de BNP. Então, aqui outros dois marcadores que a gente pede quando a gente tem confirmação de suspeita de TEP. Então, aqui é ou. Ou ele tem a disfunção de VD ou ele tem sinais de necrose miocárdica com elevação de troponina e de BNP. O paciente de risco intermediário alto, ele tem disfunção de VD na tomografia ou no eco, né? Ou nos dois. E ele tem elevação também de tropo de BNP, mas esse paciente não tem choque. Então, esse paciente que ele está estável clinicamente, mas eu encontrei no exame de imagem, quando eu olho lá o eco cardiograma e etc., é que ele tem uma disfunção de VD. Esse paciente aqui, esse paciente de risco intermediário alto, é o paciente de maior atenção. Por isso que não dá para a gente receber um paciente na emergência, fazer avaliação, acreditar que ele tem TEP e não pedir eco. A gente precisa ver eco desses pacientes. E aqui a gente está vendo a importância da gente olhar a troponina e também o BNP. Então, esse paciente de risco intermediário alto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E o paciente de alto risco é aquele paciente que chega com hipotensão sustentada, com bradicardia ou com uso de inotrópicos, é aquele paciente que já chega grave, esse aqui é um alto risco de óbito. Esse aqui é o paciente da trombólise, da trombectomia, esse aqui não tem dúvida, tudo tem que ser feito rápido. Esse paciente a gente não vai ficar colhendo exame, na probabilidade pré-teste alta, lá já levei ele direto para a tomografia, já pedi trombolítico e já estou atuando em cima desse doente. Bom, em relação ao tratamento, aqui mais imagem, tá vendo, bonitinho, mas a gente sempre gosta de olhar. Bom, e tratamento? Como tratar conforme a estratificação de risco, por isso é importante a gente fazer a estratificação de risco. O paciente de baixo risco, ele pode ser considerado um tratamento domiciliar. Então, aquele paciente que chegou na emergência, tinha queixa, ele não tem disfunção do VD, ele não tem estabilidade hemodinâmica, ele tem um TEP pequeno. Esse paciente, eu posso simplesmente começar um anticoagulante oral para ele de nova geração e mandar esse paciente embora para casa, óbvio, que com acompanhamento, né, com o segmento ambulatorial, sabendo que esse paciente vai ficar anticoagulado aí por bastante tempo. Qual o tempo que esse paciente vai ficar anticoagulado? Depende das doenças de base dele, depende muito, né, então sobre o tempo também a gente fala depois. O paciente de risco intermediário baixo, a gente vai internar, vai iniciar anticoagulante parenteral ou anticoagulante oral, tá, então a gente já tem autorização, já tem estudos que comprovam que a gente pode usar anticoagulação oral para esses pacientes, a gente não necessariamente precisa começar o Clexane, tá, enoxaparina. Bom, e se a gente for começar a enoxaparina, como é que a gente faz? Enoxaparina é 1mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas, então no geral a gente usa 40, 60, 80, né, duas vezes ao dia. Se a gente tem um clearance de creatinina menor que 30, a gente vai usar metade da dose, tá, vai ser 1mg por quilo subcutâneo uma vez por dia, e não de 12 em 12. E se a gente tem um clearance de creatinina menor que 15, a gente não vai usar enoxaparina, tá bom? Fundo a parinuxa a gente quase não usa, a gente na verdade não tem aqui no hospital, e heparina não fracionada, a gente faz o ataque com bólos IV de 80 unidades por quilo, sendo no máximo 4 mil unidades, e o controle é o TTPA que a gente vai fazer a cada 6 horas, que vai ser ali em bomba infusora contínua, colhendo a cada 6 horas fazendo o controle, ele não precisa de ajuste para a função renal. Então, quando a gente tem um paciente com disfunção renal grave, a gente vai ter que usar a heparina não fracionada, tá? Qual a desvantagem desse método aqui, por que que a enoxaparina acabou se mostrando mais eficaz? Antigamente, né, esse demorou um tempo de enoxaparina no mercado para a gente conseguir comprovar, né, que ela era mais segura às vezes do que a heparina não fracionada. Por conta do controle, porque a cada 6 horas você olha o resultado do exame, e às vezes você tem que ficar naquele controle de aumenta, diminui, né, a gente tem uma tabelinha que a gente segue, não sei se vocês conhecem, se é importante que vocês vissem, eu não botei aqui na aula, mas eu apresento para vocês depois. É uma tabelinha de controle do quanto a gente aumenta, do quanto a gente diminui, quando é em busca do alvo de anticoagulação. Então, às vezes o paciente fica muitas horas sem estar adequadamente anticoagulado, às vezes atinge a anticoagulação, aí ultrapassa, aí a gente volta, aí sai da zona também de anticoagulação, então, acaba que essa oscilação torna ela menos segura do que a enoxaparina. Bom, e o uso dos anticoagulantes orais, né, então, os novos anticoagulantes orais, que a gente chama de DOACS, né, são os inibidores do fator 10A, então, a Rivaroxabana, a Pixabana, e tem também Dabigratana e Edoxabana, que acabei que eu não coloquei aqui. Então, a Rivaroxabana são 15mg de 12 em 12 horas por 21 dias, depois a gente passa para 20mg por dia, tá? A Pixabana são 10mg de 12 em 12 horas por 7 dias, depois segue por 5mg por dia. E a Dabigratana, você usa 150mg de 12 em 12 horas. A questão da Dabigratana é que se a gente escolher, a gente tem que fazer pelo menos 5 dias de heparina antes do início desse medicamento. Então, paciente interna começa a clexane junto com Dabigratana, e depois dos 5 dias retira o clexane e o paciente então pode ir de alta com Dabigratana. Há tempos atrás, assim, a gente tinha uma preocupação grande em relação a sangramento, né, que é uma grande questão do uso anticoagulante e são riscos de sangramento. Então, os pacientes com maiores riscos de sangramento, né, a gente ficava sempre preocupado em dar alta ou manter esses pacientes anticoagulados e usando essas novas drogas, a grande questão era como reverter. Então, a gente, acho que há dois anos atrás, né, apareceu no mercado aí uma droga que consegue converter o efeito da Dabigratana e agora chegou no mercado que consegue reverter a Rivalaxabana e a Pixadona. Foi um lançamento, acho que ano passado, foi um lançamento no Brasil em outubro, tá, que é o Ondexion. Bom, e aí tem a velha varfarina. Eu sou de um tempo que a gente usava muita varfarina, tá, gente? Era chatez, ezez, ezez, coisa super difícil de se usar. Então, paciente com doença hepática grave ou insuficiência renal avançada ou paciente com SAF triplo positivo ou com história pregressa de trombose, SAF com história pregressa de trombose tem indicação de uso de varfarina. Paciente de baixo risco ou risco intermediário baixa, varfarina pode ser iniciada já no primeiro dia junto com a noxaparina. Então, nos demais pacientes a gente deve aguardar a evolução inicial do quadro. A gente inicia sempre com 5 miligramas e a gente vai ajustando a dose até a obtenção do INR na faixa terapêutica que é entre 2 e 3. Então, assim, faixa terapêutica entre 2 e 3 depende do caso, né? Porque os pacientes com SAF, por exemplo, entre 2 e meio e 3 e meio, tá? Algumas situações que são ímpares, assim, né? Grávida. Grávida usa enoxaparina, tá? Pacientes com neoplasia de trato gastrointestinal não usa anticoagulante oral, também usa subcutâneo. Alguns trabalhos mostraram que existe um risco maior de sangramento, tá bom? Então, essas são situações que são um pouco à parte. Bom, e no paciente grave? No paciente grave, a gente fica na dúvida se a gente faz a fibrinólise, né? Ou a trombectomia. A gente não encontra, gente, muito na literatura ainda a trombectomia, mas já é uma realidade que a gente encontra aqui, por exemplo, no hospital. A gente já tratou alguns pacientes com trombectomia. Quando eu falo paciente grave, eu não tô falando só do paciente grave instável, mas, por exemplo, aquele paciente do risco intermediário alto, eu considero ele um paciente potencialmente grave, eu também posso levar esse paciente para a trombectomia. Então, os pacientes de alto risco, instáveis hemodinamicamente ou risco intermediário alto, eu posso considerar trombólise ou trombectomia. Como é feita a trombectomia? É feita na hemodinâmica, é retirada direta do trombo. E assim, a melhora do paciente, do paciente que tem indicação, lembrar que tudo tem risco, né, gente? O paciente que tem indicação quando faz a trombectomia, a gente teve um paciente que há pouco tempo, o paciente tinha 14 dias de evolução, de um cansaço, veio para o hospital por conta de uma dor abdominal, ele tinha, se eu não me engano, acho que era doença de verticular, e acabou aqui que a gente foi investigando o doente, foi vendo, paciente esquisito, hipoxêmico, e tal, investiga TEP, TEP, o cara tinha disfunção de VD. E aí ficou-se na dúvida, na época, se valia a pena a gente fazer trombectomia depois de 14 dias de evolução. A gente precisa pensar que, assim, um paciente, ele era idoso, ele tinha seus 70 e alguma coisa antes, com uma disfunção importante de VD, se eu mantenho a obstrução que estava causando a disfunção de VD, eu torno a qualidade de vida desse paciente muito ruim. Esse paciente vai ser permanentemente um paciente doente, né? Então, a gente acabou optando por levá-lo para a hemodinâmica, eu chamei a família correndo, conversamos, levamos para a hemodinâmica, o paciente saiu da hemodinâmica sem oxigênio. No dia seguinte, o paciente estava de alta para casa e está seguindo com a gente no ambulatório da Gávea. Eu volto e meia e falo aqui do ambulatório da Gávea, é importante todo mundo saiba, o São Lucas é muito mais do que só esse hospital, então a gente tem um ambulatório para acompanhamento dos pacientes internados e também pacientes que precisam de tratamento ambulatorial podem ser tratados no São Lucas, tem todas as especialidades, a infraestrutura é super legal e fica lá no shopping da Gávea mesmo, naquele edifício em cima do shopping da Gávea. Então a gente mandou esse paciente para lá, esse paciente seguiu a investigação lá e acompanhamento, esse paciente como tinha uma trombose venosa profunda super extensa, femoral, praticamente um trombo balançando para dentro das ilíacas, a gente acabou optando por botar filtros de Gávea nesse paciente e junto da colocação do filtro a gente já foi lá e fez a trombectomia e aí esse paciente tinha indicação de repente fazer a retirada do filtro e acabou optando por não retirar e ele quis continuar com o filtro. A gente deixou e depois a gente acabou encontrando uma neoplasia nesse paciente, seguem o acompanhamento com a gente também. Bom, então coisas que eu quero que vocês lembrem, né, importantes, olhar sempre para as doenças de base, são as doenças de base que determinam o tempo de tratamento. Então, quando eu tenho uma doença de base que é imutável, né, eu tenho aquelas alterações genéticas, tenho um SAF da vida, o tratamento desse doente é para sempre, né, esse paciente vai estar sempre tendo que tratar, ele vai estar com uma profilaxia eterna, né. Quando eu tenho um paciente, por exemplo, que é jovem, que foi uma viagem longa que fez, estava em uso de anticoncepcional, que vale a pena, a gente tem um olhar diferenciado para esse paciente, a gente vai retirar esses fatores de risco, vai tratar a trombose venosa profunda ou o TEP ou os dois, né, e vai avaliar se esse paciente tem alguma outra condição de base que tenha propiciado esse evento tromboembólico, né, senão ele vai tratar aí por três meses e ok. Avaliar a necessidade de investigação de outras doenças, incluindo hematológicas, quando o risco não for condizente com a apresentação clínica, que a gente estava falando no caso daquele paciente idoso e nesse caso que eu falei agora, né, o plano terapêutico pode e deve ser descrito durante a internação já prevendo acompanhamento ambulatorial, então esse paciente ele tem que ser alertado e não vai ser lá no dia da alta que a gente vai falar para ele assim, agora o senhor vai ficar, não, ao longo da internação a gente vai conversando, o senhor, olha, é uma condição assim, com riscos assim, assim, assado, o tratamento é assim, 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 vai acompanhar com o médico tal, em tal lugar, de tal forma, vai usar por tanto tempo, a gente precisa dividir isso para as pessoas, deixar tudo claro, a pessoa não pode sair do hospital achando que é tudo uma grande novidade no dia da alta. Bom, e se a internação hospitalar é risco, que foi o que a gente falou lá, quando a gente falou dos fatores de risco, como é que a gente protege os nossos pacientes, né, os pacientes que estão internados no hospital, o que a gente faz por eles para protegê-los do risco deles desenvolverem uma trombose venosa profunda e TEP. Lembrando, gente, que TEP é a causa de óbito hospitalar prevenível, a gente consegue evitar, né, então, para isso a gente tem um protocolo institucional que é o protocolo de TEP, então a gente tem profilaxia, que a gente faz conforme a avaliação do risco, lembrando que a gente olha para a tria de Virchow, né, que é a questão da lesão endotelial, distase, né, e a gente vai dividir esses pacientes entre protocolo cirúrgico e protocolo clínico, então a gente tem dois protocolos diferentes, quando a gente abre o protocolo de TEP, isso é um dever de casa para vocês, eles vão chegar no CTI e falar, você quer ver o protocolo de TEP, vocês vão abrir lá o pontuário de um paciente, vão abrir o protocolo de TEP, vocês vão ver como é que é feita a avaliação do risco. Então a gente faz avaliação do risco e no final ele já mostra para a gente qual é a profilaxia que é ideal para aquele paciente. Se a gente fizer a avaliação de risco bem feita, o resultado é sensacional. Bom, quais são os scores utilizados? Então a gente faz avaliação do risco, paciente clínico a gente vai usar o score de PAB adaptado e no paciente cirúrgico a gente usa o capirine adaptado. Uma vez determinado o risco, o próprio sistema desdobra na prescrição e vai solicitar que o médico aprove, se o médico está de acordo com aquela prescrição ou não, tá? Então é para ser fácil, é para ser rápido, né? Mas essa não é a realidade. As pessoas têm, hoje, a gente tem tantos formulários a serem preenchidos e tal, que alguns que são super importantes acabam não sendo preenchidos. Então assim, as pessoas esquecem de prescrever o clexane lá para o filático dos pacientes, não esquecem. Mas a nossa dificuldade não está aí. Então todo paciente internado por mais de 24 horas deve ter o protocolo de TEV aberto. Aonde é que está o problema? Aonde é que está o nosso grande desafio? nas mudanças de condições clínicas. Então, por exemplo, um paciente que interna com a veia hemorrágica. Esse paciente, na admissão, ele não vai poder fazer o uso de anticoagulação. Esse paciente vai ter que ficar com o pressor pneumático. A gente vai ter que ficar atento ao tempo em que ele vai poder usar a anticoagulação, para a gente iniciar a anticoagulação no momento certo. Um outro exemplo que não é incomum, um paciente que evolui com uma complicação hemorrágica durante uma internação ou um paciente que precisa fazer uma reabordagem cirúrgica. Aconteceu há pouco tempo. O paciente reinterna por conta de uma complicação cirúrgica. Ele é reabordado cirurgicamente, fica sem clexane. dias depois, quando vai fazer uma tomografia e tal, a gente acabou descobrindo que ele tinha feito um TEP ou um TEP pequeno, mas o paciente ficou com um compressor pneumático, que é a profilaxia mecânica que a gente usa quando a gente não pode usar anticoagulantes. E se o paciente não puder usar anticoagulantes durante muito tempo? Um paciente que tenha uma condição que contraindique uso de anticoagulantes, por exemplo. A gente tem que pensar na possibilidade, se for um paciente de alto risco, de botar um filtro de veia cava, um filtro de veia cava, por exemplo. E um outro desafio que a gente tem são os médicos externos. Uma coisa é você ter um protocolo institucional em que você obriga os médicos internos a utilizarem o protocolo. E o médico que é de fora, será que ele sabe usar o protocolo? Será que ele entende a importância da abertura do protocolo? Será que ele entende a importância da prescrição? Como é que eu consigo cobrar isso de um médico externo? Bom, então a gente também tem a questão das contraindicações absolutas ao uso dos anticoagulantes. Então, paciente que já esteja em uso de anticoagulação, paciente que tem hipersensibilidade às drogas, paciente que tem sangramento ativo ou história de sangramento recente menor que 30 dias, paciente com bloqueio espinhal ou coleta de líquor menor que duas horas, e paciente plaquetopênico, que tem ali 20 mil plaquetas. Ou menos. Esse paciente não pode anticoagular. E as contraindicações relativas? O paciente tem uma cirurgia intracraniana ou ocular menor que duas semanas, o paciente tem coleta de líquor ou uso de catéter periodral nas últimas 24 horas, paciente com hipertensão arterial não controlada, então aquele paciente extremamente hipertenso, paciente com menos de 50 mil plaquetas, a gente pondera se a gente deve ou não anticoagular, e o paciente que tem um INR maior do que 1.5. Gente, quando a contraindicação é absoluta, é fácil. Contraindicação e contraindicação é absoluta, é indiscutível, está lá na literatura, não vou fazer porque eu não posso fazer. Agora, com a contraindicação relativa, é onde a gente precisa pesar o risco-benefício das coisas. Então, essa situação aqui, no geral, a gente compartilha, a gente discute com as equipes, os médicos discutem, os médicos da rotina discutem entre si, discutem com o especialista. É aqui que a gente fica com a pulga atrás da orelha, aqui é onde mora a nossa preocupação. Bom, e como dizer, minha avó, proteger é melhor do que remediar. Então, não existe justificativa para que a gente não faça a profilaxia adequada. Lembrando que quando eu faço profilaxia, eu também tenho que saber peso, altura, idade, eu tenho que fazer cálculo do clearance de creatinina, porque nos idosos eu vou fazer uma dose de flexone, por exemplo, que é metade da dose usual. Tá bom? E era isso.